Você sabia que com o sistema Sync 3, você pode projetar os aplicativos do seu iPhone na tela do seu Ford? Funciona assim. O Apple CarPlay reúne alguns aplicativos do seu iPhone compatíveis com o Sync 3 e os exibe na tela do seu Ford para um acesso mais rápido. Para utilizar o Apple CarPlay, primeiramente você deve verificar se o seu telefone é compatível e se está habilitado para Siri. Agora, conecte o seu telefone com o cabo USB ao seu Ford. A primeira vez que você conectar, vai aparecer uma mensagem no painel de controle do seu Ford perguntando se você quer se conectar. Clique em Continuar. Quando aparecer a mensagem, clique em Concordo para aceitar os termos e condições. Depois que estiver conectado, o Apple CarPlay vai aparecer na tela, dando acesso ao seu telefone, mapas e outros aplicativos. Você poderá acessar os aplicativos do Waze e solicitar um destino como faz no telefone. Você também poderá usar o Google Maps, escutar música no Spotify e receber mensagens de WhatsApp. Se você quiser desativá-lo, clique no ícone Sync, onde você verá uma tela que combinará funcionalidades tanto do Apple CarPlay como do Sync 3. Em seguida, clique no ícone Apple CarPlay e em Suas preferências e logo após em Desativar. Simples assim. Assim, tocando o ícone Aplicativos, você encontrará os aplicativos do seu celular que tem compatibilidade com o Sync. Deste modo, você também poderá buscar um destino no Waze, mas diretamente da tela Sync. Saiba que neste caso, você não poderá utilizar o telefone enquanto o Waze estiver projetado na tela do carro. Continue conhecendo tudo o que o seu Ford pode oferecer.